Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Jó 14, do 7 ao 9, diz assim, Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheio das águas brotará e dará ramos como planta nova. Eu quero, nesse instante, falar com você acerca de esperança. No texto que nós lemos, nos mostra o exemplo claro de uma árvore cortada, que talvez muitos, ao passar por um tronco no chão, possam dizer, Isso um dia foi uma árvore e nunca mais se tornará em árvore. Isso porque vê apenas o tronco, quem sabe, sem vida aparente. No entanto, aqui Jó expõe para nós, que ainda assim há esperança. A nossa vida é muitas vezes exemplificada por esse tronco cortado, por esta árvore cortada. Aparece pessoas que querem nos cortar. Aparece circunstâncias que tendem a nos cortar. Aparece problemas, adversidades e lutas que muitas vezes até nos cortam. E tem pessoas também que se aproximam de nós e nos cortam. E diz, ele já era, ela já era. No entanto, precisamos entender e precisamos compreender com muita profundidade que quando muitos pensam que é o nosso fim, Deus manda a sua chuva. Uma chuva que produzirá em nós ramos novos e nos dará força. Nos dará um novo tempo, uma nova perspectiva, uma nova aparência. Aquilo que parecia estar morto como um tronco na terra. Ao cheiro das águas, ao cheiro das chuvas, brotam novos ramos. Não se deixe morrer. Há um tempo novo de Deus para a tua vida. Há uma chuva que Deus quer fazer cair sobre você. E esta chuva de Deus fará com que você seja renovado, renovada. E muitos passarão por ti e dirão, como ela conseguiu? Como ele conseguiu? Não é possível. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Não importa a tua situação. Não importa o teu percalço. O que importa é que existe esperança em Deus, através do que Ele vai fazer na tua vida. Pense nisso. Eu quero orar por você. Ó Deus de glória e de poder. Eu quero orar nesse instante por esta pessoa, que quem sabe, se encontra sem esperança. Se encontra sem ânimo, sem vigor. A tristeza assola o coração, a ansiedade toma conta da alma. Mas nesse instante, ó Pai, eu quero abençoar esta vida com toda sorte de bênção. E pedir que o Senhor esteja ministrando nesse coração, através do teu Espírito Santo. De maneira que ela encontre essa esperança, Pai. Não está acabado. Não é o fim. E ela precisa entender este princípio. Que o Senhor é poderoso para mandar uma nova chuva. Trazendo um renovo a esse coração e a esta vida. Aquilo que hoje parece estar perdido. Amanhã será como planta nova. Algo lindo do Senhor na vida desta pessoa. Na casa, na família. Meu Deus, que o Senhor esteja operando, Pai. Ainda que ela olhe para todos os lados. E não enxergue nenhuma possibilidade. Eu oro nesse instante. Para que o Senhor esteja mostrando esse novo tempo. Essa esperança. Esta glória do Senhor. A Senhor abençoa esta vida. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã. Do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito. Já corre e se inscreve agora mesmo. Compartilhe também esta oração. Abençoe outras vidas. Um forte abraço. E até a próxima.